Música Muito belo Vamos passar o dia aqui, o dia está chuvoso, né amor? Isso Mas vamos passar o dia no motor, vamos com chuva, né? Música Bom dia galera, então chegamos aqui em Porto Belo hoje, chegamos agora de amanhã E hoje um motorrominho por aqui, bastante chuva, mas está valendo, né? Vamos ficar por aqui hoje, nossa rotina de um dia de chuva Dentro do motorrominho, camisa, né? Eu, a Misa e o Rico Vai ser só comida, vamos preparar aqui porque vai ser só comilança hoje Chegamos aqui em Porto Belo Misa já está ali, vou ali comprar uma raçãozinha para ela Lá tem mais três motorrominhos, o Bixia está conversando com o cara Vamos lá comprar a tua ração, mãe? Mamãe? Misa? Misa, vamos lá comprar a tua ração? Vamos? Vamos lá comprar a ração dela Tempo hoje, amanheceu com bastante chuva Mas é isso aí, né? Música Chegamos aqui no lugar que a gente compra a ração da Misa Vamos lá pegar a tua ração, mamãe Vamos pegar aqui a... Bom dia, nego A ração... Ah, é aquela... A Premium A Premium? É, a Premium É, a Premium É, a Premium A específica Premium É uma laranjinha Agora, eu sabe que a Janice é o nome Eu estou tão acostumada a comprar lá na loja de bombas Que eu esqueci Ah, é dessa daí Dessa daí A de frango É, a frango, mas eu queria para o menorzinho E aquilo? É, mas não a de... É... Não é frango com arroz, tá certo? É de carne que ela não gosta É dessa daqui mesmo Isso, só isso Então, desse local Já comprei a ração da Misa A gente sempre para no local e consome as coisas do local, né? Claro, para ajudar o município Já comprei a ração dela, né, mamãe? Aí a mãe bota a ração dela Nesse potinho aqui, ó Nesse potinho aqui Eu deixo armazenado ali Com frango, né? Nesse aqui que ela come Ainda é frango desfiado Então, galera O Rick vai dar uma pescadinha Depois a gente vai encher a água no motorhome Que tem torneiro aqui do lado A gente vai encher Para a gente poder tomar banho hoje E o Rick vai dar uma pescadinha Eu vou dar uma atualizadinha aqui no nosso story E é isso aí Que tem um vizinho aqui, ó Já pegamos amizade também Acho que nós somos fáceis de pegar amizade, né? Não sei se vocês estão vendo lá no cantinho Lá tem água para a gente encher Depois a gente vai lá também O Rick está dando uma arrumadinha aqui na porta do carro Eu não sei o que eu vou fazer de almoço Será que tu vai pegar algum peixe, B? Hoje o tempo está bem Agora parou um pouquinho de chover Tu sabe que a moda agora Posso te filmar? Pode A moda é fitre, né? Daí ele disse sim Posso filmar? Lá em Itá começou pelo Rei Momo Estamos aqui numa conversinha de motorhomeiro Ah, você era Rei Momo lá em Itá? Isso Nossa Quatro anos Quatro anos o Rei Momo do canal lá em Itá Hoje estou fora Não viajando Ai, é isso aí mesmo Viajando, viajando Como é que é a vida? Como é que é que o senhor disse? Rezar para quem ontem? O senhor foi lá rezar? Para os vadios Para os vadios De volta ao ramo Para os vadios Ah, eu gosto de existir Uma aqui tudo reunida Aqui agora Um show verde 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 Depois de onde a cara tem uma lâmpada Isso aqui é uma doença, cara Isso aqui é uma doença, cara Isso aqui é até para nós O TT já de que me dá Estás arrumando os teus apetrechos, Iber? Isso, vou dar uma pescada Vamos ver se vai sair almoço Ou o que tu acha? Para mim, aguardar? Vou dar um tempinho e já vou lá te ver, tá bom? Vou dar aqui mais uns 10 minutos e já vou lá te ver, tá bom? Você trouxe esse camarão? Está dentro da geladeira Verdade, galera, que amanheceu de chuva E agora abriu um solzão Abriu um solzão que eu vou até botar roupa de praia Rico já Olha só Como é que está aqui fora Está bem quente Está uma fila também O pessoal descendo de bombinhas A estrada aqui está toda parada Tudo parado Nós vamos ficar aqui de boa Então eu vou trocar de roupa Eu acho que vai dar tempo de pegar até um solzinho Pode até ser que venha a chuva de novo, né? Mas vamos arriscar, né? Era para ser hoje a chuva batida Vou aqui no mercadinho comprar Rico vai ficar lá Camisa E eu vou aqui no mercadinho comprar cerveja Que já acabou a cerveja Cerveja não pode faltar, né? E olha, Porto Belo está uma fila Está tudo parado O pessoal vindo de bombinhas Nossa, tá O trânsito está infernal Vou mostrar aqui para vocês como é que está o trânsito Isso aí é só uma pré-vezinha do que vai ser o verão, né? Porque É o feriado agora em novembro e já está assim Imagina em dezembro Olha só como é que está lá Tudo paradinho Mas aqui é assim mesmo Aí onde é que a gente vem passar? Em Porto Belo, que é mais tranquilo E aí eu deixo os turistas aproveitar lá bombinhas E vem passar aqui em Porto Belo, que é bem mais tranquilo, né? Mas está tudo paradinho Esse pessoal aqui vai ficar aqui na fila, olha No mínimo aí umas quatro horinhas de fila É dose Já comprei a cervejinha do Rico ali Comprei a Mistel, que estava mais em conta Está aqui, olha, e eu ia fazer o... Na verdade eu ia fazer o frango lá, né? Um risoto de frango, mas é... Não vou fazer mais risoto de frango Vou fazer uma... Vou fazer uma pizza, porque agora abriu o sol E eu quero pegar um solzinho também, né? Então sou filha de Deus, né? Vou pegar um... Vou fazer só uma pizza com a cerveja Já lá no motocono e fixei a freina do Porto Belo, ó Só o Rico mesmo pra fazer o camarão Pra fazer o camarão essa hora, né? Vou fazer um pouco da isca dele, ó Essa aqui é a isca que ele... Vou fazer um pouquinho agora, né? Não vou deixar esse camarão aqui Fazendo um pouquinho da isca E hoje nós vamos almoçar uma pizza Hoje nós vamos almoçar uma pizza, hein? Aí eu faço o camarão pra ele E ele aceita comer uma pizza Aí o é que manda, então vamos ver Eu vou deixar uma pizza incrementada aqui Que eu vou trocar de roupa Que agora abriu o sol, aqui tá Sol e chuva, sol e chuva Agora abriu o sol, vamos aproveitar Bota mais salão, bota beijo, bota tomatinho, bota orégano Agora já fica uma pizza bem incrementada Vamos almoçar Gosto de botar esse alhinho aqui também Alhinho frito Ah, ficou bonita? Ficou ou não ficou? Olha aí Que linda E aqui ainda tá saindo outra Olha Camarãozinho na manteiga Da isca do Rico, vamos ver Ah, devia ter comprado mais pra nós Não pra pescar, seu camarão é muito chique Experimenta Rico Diz aí pra galera como é que tá a tua isca Eu já compro uma isca maiorzinho um pouquinho Porque geralmente Tu come? A mesma cerveja é essa geladinha bem Tá? Um gorrinho Hum Essa nossa pizza ficou boa Ficou Bem bonita Olha só que bonita Deixa eu mostrar aqui Olha A minha galerinha Olha só que linda que ficou Já botou o nosso plato de sol lá E a gente vai lá pegar um solzinho agora E aí E aí Tchau. 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 Tem a Bia ali, que é a nossa amiguinha lá de Ceado do Brito, que chegou outro cara aqui, o Rico lá, vamos ver o que ele... Ô, Rico, vai limpar esse peixe aonde, Bê? Deixa eu ver aqui Levanta aí, deixa eu ver Mostrei o tamanho do peixe que tu pegou Olha o tamanho do peixe que ele pegou Tá vivo, Rico? Não, não, escorregou Olha só o tamanho do peixe Deu só um, mas deu gigante, né amor? Então vai dar limpa Olha só Pegasse o que? Um peixe, Rico? Um peixe E eu vou ter que fazer esse peixe pra ti Sim Vou ter que fazer? Vou ter não, né? Eu pedi pra te fazer e tu faz, né? Consente, né? Ele pegou um peixe, eu já empanei ele aqui Vou fazer um peixe, vocês acreditam que eu vou fazer um peixe no motorhome? Essas horas da noite Numa segunda-feira à noite Mas vou fazer, né? A regressa Se ele pescar eu frito, né amor? Isso Então é isso aí, eu vou fazer esse peixe aqui pra ele Aí eu vou ter que fazer esse peixe aqui, né? Vou fazer esse peixe aqui pra ele E é isso aí, chegamos mais ao final de um vídeo aqui que a gente fez em Porto Belo Que a gente adora esse lugar aqui, né amor? Só tem os lugares marcados aqui também, né? Já tem os terrenos aqui, né? Isso Já tem um terreno aqui marcado Já tem local marcado aqui em Porto Belo Um terreninho, fiz uso campeão Fiz uso campeão aqui Eu vou parar de falar isso aí porque estão começando a pegar os terrenos de volta Então é isso aí, galera Deixa o seu joinha aí pra ajudar nosso canal E tchau, tchau Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau